Oi gente linda do meu canal, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem comigo, tá tudo bem? E hoje vamos fazer um vlog de dia de gravação comigo Então por favor já deixa seu like, 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 like se você é novo no meu canal Seja muito bem-vindo, mas se você já é daqui, bem-vindo de volta E uma coisinha muito importante que eu queria pedir pra você Ativa o sininho, ativa o sininho, sabe por quê? Porque hoje vou mostrar a gravação de alguns vídeos que já tiveram no canal E que provavelmente você não viu o vídeo original Então ativa o sininho porque aí você vai receber notificação sempre que eu postar vídeo Que é terça, quinta, domingo e sexta-feira tem live, ok? Então bom, quando eu vou gravar eu começo escolhendo as roupas, os acessórios Eu arrumo o cenário e organizo os gatilhos Então eu já peguei aqui as roupas que eu vou usar Vão ser duas, três roupas, três blusas Essa preta daqui Vai ser essa rosa aqui Vocês já conhecem todas elas? Essa daqui que eu já tô usando E essa fofinha Vou usar essas hoje E os acessórios eu ainda não decidi, então a gente vai ver isso juntos O que eu tenho que fazer agora é organizar a pancada que tá aqui de frente pra mim E ligar as luzes Vamos ligar as luzes então Os meus gatilhos que eu uso em live estão aqui na pancada E eu vou organizar eles Porque eu acho que eu nem vou usar todos Mas eu fico mais... Como é que eu falo? É melhor quando eu fico organizada, sabe? E aí eu tenho toda uma mania de deixar eles exatamente Em uma determinada posição Porque senão eu não encontro eles Eu não encontro eles se eu não coloco na posição que eles sempre ficam Então eles vão ficar aqui Então eu vou fazer isso Esses paninhos, eles sempre ficam marmozados Deixa o meu álcool aqui desse lado Porque aí o conforto Passa pra beber água Deixa eu ver together O que é isso, que eu vou fazer Oh, eu vou fazer Eu vou fazer O que é isso? Eu vou fazer O que é isso? Vamos pegar os objetos dos vídeos. Vamos pegar os objetos dos objetos. 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 Vamos pegar os objetos dos objetos dos objetos. Vamos pegar os objetos. Vamos pegar os objetos dos objetos. Vamos pegar os objetos. Vamos pegar os objetos dos objetos. Vamos pegar os objetos. Se vocês quiserem. Vamos pegar os objetos. Vamos pegar os objetos. Vamos pegar os objetos. Vamos pegar os objetos.